Mas agora é hora do fato relevante, parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed, porque o CEO da NVIDIA se envolveu em uma polêmica na semana passada. Isso porque foi revelado que o presidente da companhia vendeu mais de 633 milhões de dólares em ações da fabricante de chips. A editora do Nelfeed, Letícia Cardoso, traz pra gente os detalhes. Na semana passada, a NVIDIA teve um tombo de 9,5% na Bolsa de Nova York, o que levou a empresa de tecnologia a perder quase 280 bilhões de dólares em valor de mercado num único dia. Algo inédito. O curioso é que, dois dias depois disso, um documento apresentado à SEC, que é o órgão americano equivalente a CVM no Brasil, revelou que o CEO e fundador da empresa, Jansen Huang, vendeu mais de 5 milhões de ações da própria companhia, embolsando desde junho 633 milhões de dólares. Até parece suspeito à primeira vista, mas Huang tinha combinado com a SEC em março que venderia 6 milhões de papéis no intervalo de um ano. Essas negociações indicam que ele se antecipou a queda de valor das empresas de tecnologia, o que reflete a dúvida do mercado de que, talvez, os investimentos em inteligência artificial possam não dar o resultado esperado. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Nelfeed. Até a próxima! O conteúdo do Nelfeed também pode ser lido no nosso site da CNN Brasil.